É um moleque safo, quietinho, sempre saía sozinho E achava louco olhar o mundo com os olhos coloridos Um dia tava perdido, descontraído no pico E achou a moça mais bonita que seus olhos já viram Voltou pra casa e disse Mãe, achei a mulher da minha vida Ela é uma simpatia e é educada, confia Ela me perguntou, meu filho, o que cê viu nessa mina? E disse, mãe, escuta só Eu achei ela tão linda, ela é tão linda Se ficar comigo, a vida fica mais bonita, mãe Ela é tão linda, ela é tão linda Se ficar comigo, fica pro resto da vida, mãe Ela é tão linda, ela é tão linda Se ficar comigo, a vida fica mais bonita, mãe Ela é tão linda, ela é tão linda Se ficar comigo, fica pro resto da vida, mãe Moleque safo, quietinho, sempre saía sozinho E achava louco olhar o mundo com os olhos coloridos